Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte rapaziada, pra quem não viu, ontem repercutiu um vídeo do Fabiano Baldasso. Fabiano Baldasso, jornalista... jornalista colorado, jornalista que faz muito sucesso nas redes sociais, tem até... tem até alguns memes bem famosos, como... Lá vem um abelão cheio de paixão, né? E o Baldasso, ele... ele comentou dentro de uma live falando sobre o Internacional, sobre a situação do Carilho, do fato do Carilho ter sido demitido tão cedo. A gente vai ouvir o vídeo, eu vou tentar responder o Baldasso com todo o respeito do mundo, não acho o Baldasso nada de negativo, inclusive é um dos grandes comunicadores da nossa geração, e não é só esse cara do meme, não é só esse cara da rede social. O Baldasso tem uma história muito legal na imprensa gaúcha, que eu considero a imprensa mais criativa e de boas produções no Brasil, assim, acho a imprensa gaúcha muito, 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 muito boa mesmo, e o Baldasso naturalmente faz parte dessa imprensa, a maneira de se comunicar é muito clara, é muito... tem uma ligação muito forte com o torcedor. Enfim, vamos ouvir aqui, mandar um salve pros meus patrocinadores, que até é a Evolução Pisos, United in, o Arnubak, e querem saber o que vocês acham dessa declaração, se vocês acham que o Baldasso tem razão, se vocês acham que o meu ponto tem razão, vamos ouvir, vamos ouvir. Pra mim, o maior clube do mundo é o Real Madrid. Enfim, tá falando aqui do Real Madrid. Você viu o que o Magolhada fez no Atlético Paranaense? Fizeram uma limpa lá, 21 dias no carrilho e no cargo só. Quanto tempo os times perdem de tempo pra trocar? Pois é, deixa eu te dizer uma coisa. Vamos ouvir tudo, depois eu falo. O Atlético Paranaense é o clube moderno, né? O emergente do futebol brasileiro, né? O Atlético Paranaense é o time que dá tempo de trabalho aos treinadores e tal. Aí agora o Atlético Paranaense tomou uma goleada por 5x0. Foi muito feio. E agora o técnico que tinha 21 dias de trabalho. Sabe por quê? Vocês querem saber por quê? Por quê, Baldasso? Você quer que eu diga pra vocês por que isso aconteceu? Conta pra gente. Porque o Atlético Paranaense mudou de tamanho. O Atlético Paranaense, que era um clube médio, virou um clube grande. Começou a ganhar títulos e tal. E clube grande é assim. Tomou 5x0, meu velho. Rua! Se o Atlético Paranaense fosse aquele clubezinho médio, que era 10 anos atrás... Ó, 5x0. Mas vamos seguir o trabalho, Gerald. Vamos dar tempo ao treinador para saber os frutos desse trabalho. É um palhaço, né, cara? Que mudará a cultura do futebol brasileiro, o Etchley. Nós temos que fazer o treinador ter... Não importa o resultado. Aqui não importa o resultado. Importa dar tempo de trabalho. Acabou! O Atlético virou um clube grande. Tomou 5x0? Rua! Rua! Porque em clube grande é assim. E ponto final. Vai. Enfim, essa é a opinião de Fabiano Baldasso. Repito aqui todo o respeito ao Baldasso, como produtor de conteúdo independente, como ex-reporter de grandes rádios lá no Rio Grande do Sul, como comentarista do Grupo Bandeirantes. Querendo ou não, fui colega do Baldasso, mas eu discordo tanto desse comentário, velho. Mas eu discordo em tantas camadas desse comentário que ele trouxe. É muito legal o reconhecimento. É inegável que é muito legal o reconhecimento, só que eu acho que a torcida do Atlético, ela não pode ser... Ela não pode se destinar aonde tem reconhecimento, tá ligado? Ah, estão me reconhecendo aqui, então vou concordar tudo com o que essa pessoa fala. Realmente falta esse tipo de reconhecimento em relação ao Atlético na mídia brasileira como um todo. E eu acho que deveria acontecer de maneira mais rotineira esse tipo de reconhecimento. O Atlético realmente muda de patamar. O Atlético realmente é um clube que passa a ter algumas visões referentes do que tinha em 2017, assim, antes do clube viver essa fase vencedora como um todo. É óbvio que o Atlético, ele precisa botar limite em situações que ele aceita. É óbvio que o Atlético, ele já foi muito permissivo em trabalhos que claramente não teriam não teriam futuro. Só que você lembra como o Atlético foi com o Alberto Valentim? Você lembra? O tempo que ele deu? Então o Atlético virou grande de março pra cá, o Baldasso. Tá ligado? Esse é o ponto. A gente tem que entender o contexto. A gente não tem que levar em consideração um comentário 100% perfeito, sendo que a pessoa, ela não tá inserida no contexto. E tá tudo bem, o Baldasso não tá inserido no contexto. Mas, primeiro de tudo, o Atlético nunca deu tempo de trabalho pros treinadores, cara. O Atlético é um dos times que mais muda treinador. E, assim, fazer apostas baratas, fazer apostas em profissionais mais jovens, não significa que o clube é moderno e nem significa que o clube, ele, ele, enfim, faz algo diferente dos outros no futebol brasileiro. Significa que o clube tem um perfil bem alinhado. Agora, se esse perfil é bom, se esse perfil é ruim, eu acho que é de trabalho a trabalho. O perfil do Thiago Nunes era muito parecido com o perfil do Eduardo Barro. Sabe? Um deu certo, outro deu errado. Porque, assim, você não tem uma garantia em relação ao perfil. E o que não significa que o seu perfil seja algo que você precise mudar. O Atlético poderia, naturalmente, continuar com técnicos jovens, com técnicos estudiosos, com técnicos que estão surgindo agora no mercado, e ter sucesso, em breve, diferente do que aconteceu com o Alberto, por exemplo. Sabe? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é esse. O fato de ser emergente não significa, ou ser grande, ou ser pequeno, ou ser médio, não significa que as atitudes vão ser tomadas de uma maneira. Eu acho que a organização do clube, ela não pode ser... Ela não pode mudar, assim. O Atlético não pode fazer o que fez com o Carine. O que o Atlético fez com o Carine não é legal, velho. O que o Atlético fez com o Carine mostra a bagunça que tá na temporada. Assim como o Atlético fez com o Altura, assim como o Atlético fez com o Lazzarone, assim como o Atlético fez com o Mauricinho. Sabe? Você quer mudar, você quer ter uma comissão mais experiente, você vai ignorar tudo que esses caras viveram no clube. Tudo que esses caras viveram em 2021. Sabe? O que o Atlético fez, assim, repito, não acho que seja coisa de time grande. E se for coisa de time grande, diz muito mais em relação aos times grandes, que são desorganizados, que não tem convicção no trabalho, sabe? Que mudam da água pro vinho e foda-se. Do que, propriamente dito, falam alguma coisa sobre o Atlético, sabe? O Atlético, o que mostra que essa demissão aqui... O Atlético tá perdido. O que mostra nessa decisão que o Atlético tá mudando de caminho pra tentar encontrar o caminho certo o mais rápido possível, mas a convicção que a gente falou antes no vídeo, em relação ao perfil, em relação a uma ideia de profissional, ela não existe mais. Valentim, Carilli e Filipão são perfis completamente diferentes. Isso dá medo, porque são perfis completamente diferentes na hora de lidar com os jogadores, são perfis diretamente diferentes na hora de se montar um time, na hora de pensar numa formação tática, num modelo de jogo. Os jogadores ficam perdidos, sabe? O Atlético, ele tá numa roda gigante, que ele se colocou assim, que é... Cara, vou dar oportunidade pra um trabalho, o trabalho não rende, vou demitir, tá? Porque, pô, se o trabalho do Filipão entregar menos que o início do trabalho do Carilli, vocês imaginam como vai ser a pressão? Vocês já pararam pra pensar nessa hipótese? Aí vai acontecer novamente o seguinte, uma linha de confronto entre órgãos, entre personagens, que eu falo torcida e diretoria, que deveriam caminhar juntos por um sucesso desse clube que ainda pode acontecer na temporada. 2018 é um grande exemplo de sucesso, de remontada, de recuperação na temporada, que deu muito certo. Mas foi também na base ali do aleatório, mas o Atlético, pelo menos, tava seguindo o perfil. Pô, vou no Thiago Nunes aqui, que fez um bom estadual, pá. E nem tô falando que eu acho que o Filipão é uma escolha que não faça sentido. Eu acho que o Filipão é uma escolha que foge do caminho que a gente tava seguindo, sabe? Eu acho que o Filipão é uma escolha que... que a gente tava indo pela BR, daqui a pouco a gente desce o milharal e sai arrebentando, arrebentando toda a plantação. Então não é que o Atlético ele não tá aceitando a derrota, sabe? Isso é muito mais uma decisão porque o Petralha nunca comprou 100% o barulho do Carilli do que propriamente dito uma decisão de aqui a gente não pode perder por 5x0 porque derrotas acontecem. Derrotas acontecem. Imagina lá se o shake do Manchester City chegasse. Aqui a gente não aceita eliminação da maneira que foi contra o Real Madrid. Cara, a gente tá falando de um time que foi eliminado pelo Lyon. A gente tá falando de um time que foi eliminado por sei lá quem. tá ligado? Pelo Tottenham. Pela merda do Tottenham que o Manchester City goleia toda semana na Premier League. Então assim, convicção muito importante no jogo. Convicção muito importante no jogo que também não significa que o Carilli não errou. Antes do jogo, na live, a gente falou, cara, que... Antes do jogo, na live, a gente falou que aquela zaga era bem incompatível pro contexto que o jogo tava apresentando. Mas, cara, o erro faz parte do jogo. O erro faz parte do jogo. Você erra pra arrumar a situação, arrumar a casinha, arrumar a situação e melhorar. Se você começar a... a se... a não aceitar o erro, velho, quando você errar, você tá fudido e você vai errar. Como você errou recentemente, tá ligado? E eu tô falando do Petralho. Então assim, não é que o clube, ele precisa acertar o erro. O clube precisa resolver erros. Não é que o clube precisa aceitar uma coisa, soluções complicadas. O clube precisa buscar soluções que façam o cenário imaginável. Sabe? Só que é um clube que erra no planejamento da temporada. Só que é um clube que mantém um trabalho que aparentemente não ia ter futuro, como não teve, que é o trabalho do Valentim. É um clube que muda 15, 20 jogadores de uma temporada pra outra. É um clube que comete muitos equívocos. Aí você vai falar que a culpa é do Caribe. que você vai falar que o clube não pode aceitar que o Caribe perca o jogo. Não é a gente ganha, eles empatam e você perde. Tá ligado? O Atlético é um clube só. É uma mentalidade que inclusive o Abel Ferreira conseguiu levar muito legal pro Palmeiras, né? Somos um só. Parece que elenco, diretoria, comissão técnica estão em caminhos diferentes. Talvez seja um dos grandes méritos do Filipão também, né, velho? Conseguir trazer essas três frentes pra uma frente só. Que é uma frente atlético-paranaense. Porque hoje, assim, eu vejo um clube desunido, eu vejo um clube pressionado, eu vejo um clube perdido. Perdido, assim. Então, Baldasso, com todo respeito a sua opinião, eu não acho que seja uma situação de... Eu não acho que seja uma situação de grandeza, não. O Atlético não é grande por causa disso. O Atlético é grande pelos seus ídolos, pelas suas conquistas, pelas suas grandes noites, pelo seu... pelo seu poder de inovar no futebol brasileiro, pelo seu poder de competir, de ser resistência. Sabe, o Atlético é grande porque ele não aceita o papel que vocês dois te dão pro Atlético. O Atlético é grande porque ele resiste, ele contesta. O Atlético é grande porque ele não aceita os limites que os times fora dos 12 grandes têm. O Atlético é grande pra caralho. O Atlético é muito grande. mas, repito, não é por causa disso. Muito pelo contrário. Isso mostra até um... uma dor de crescimento. Uma dor de crescimento. Eu já fiz essa analogia. Quando o adolescente tá crescendo, em vários momentos ele tem a dor de crescimento, né? O Atlético naturalmente cresce a cada dia. É o clube que vai dormir grande e acorda maior. Sabe? E tem algumas situações assim que parecem que ele olha pro lado e tenta fazer igual de times que já são mais estabelecidos há mais tempo, sabe? Só que... O Atlético chegou até aqui de uma maneira. O método do clube atlético paranense. O método que pode ser contestado. O método que pode ser reavaliado. O método que pode ser repensado. Mas o método que deu muito certo até agora. O que não pode é a gente ignorar esse método pensando em agir como os outros. Se o Atlético agisse sempre como os outros o Atlético não sei onde o Atlético tá ali. O Atlético precisou agir diferente pra se sobressair. E precisa continuar agindo como Atlético. Não adianta você querer agir como clube grande. Isso aí é... Isso aí não existe. Não existe esse roteiro. Sabe? Não existe esse roteiro.